Central, Central, Central Central, Central, Central Coração alvinegro Fazendo carnaval Deu um pau no rato Atropelou o gato Metido a leão E lá no mundão do Arruda Deu um nó na cobra Que ninguém desata não Que me guia o tajibão de couro Não leva desaporo Para casa meu irmão Te avisei Não sobe a serra da russa Quem sobe soluça Vai chorar no pé Lá no Pedro, Vitor Carinho e chamego A gente guarda pra mulher E o resto é frevo É raça É bola na rede É linha infernal É time de bacamarteiro Tentando sete Fazendo carnaval Eita cabra da peste Chegou do agreste Botando pra quebrar Central, Central, Central Coração alvinegro Fazendo carnaval Central, Central, Central Coração alvinegro Fazendo carnaval Te avisei Não sobe a serra da russa Quem sobe soluça Vai chorar no pé Lá no Pedro, Vitor Carinho e chamego A gente guarda pra mulher O resto é frevo É raça É bola na rede É linha infernal É time de bacamarteiro Pintando sete Fazendo carnaval